Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Stonescraft E hoje, tamo com um dinossauro na cabeça Não tô entendendo bem, mas tamo com ele aqui Enfim, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa muito legal Bom, vocês já viram no título e na thumb, então não tem porque eu fazer segredinho, né? Vamos lá Vamos fazer uma espada bolada pra gente conseguir farmar chapéu De um jeito surreal Bom, não é novidade pra ninguém, eu sou muito novo em Minecraft com mods Então essa série é a minha primeira vez jogando com mods na minha vida E eu tô gostando muito, tô aprendendo muita coisa e tipo, tá dando certo Ó, eu consegui fazer uma casa com mod Eu consegui fazer um machado bolado que quebrou uma árvore numa só Uma picareta super da hora Eu consegui ser o primeiro do servidor a fazer uma arma de teleporte E até um espelhinho que me volta pra casa Então eu acho que levando essa coisa em conta Eu acho que eu tô aprendendo um pouco as coisas E isso tudo é graças a vocês e aos meninos do servidor que tão comentando nos vídeos, me ajudando E os meninos que tão me ajudando nas caos, etc Então se todo mundo puder, quando vier algum dos meninos, vai lá e fala muito obrigado por eles Fazer algum elogio pra deixar o dia de todo mundo feliz E pra você que também me ajudou aí Vai lá no espelho e fala bom dia pra você Que você tá merecendo um bom dia, né? Você tá uma pessoa da hora, bom dia pra você Enfim, de ontem pra hoje Aparentemente o Deletinho já encontrou o negócio da nossa trollagem Na real eu tive que ajudar ele Por mais que o meu jardim seja muito pequeno, seja muito fácil Ele não conseguiu achar Ele pediu ajuda, eu mostrei pra ele Então em breve nós vai ter que fazer um itemzinho especial de presente pra ele Mas ainda é segredo, só quem viu que no vídeo dele vai saber Enfim, no último episódio eu tinha uma cartinha aqui do Forever E nela estava falando sobre um item secreto na árvore dele E eu tive a sorte de ser o primeiro a achar Então hoje vamos fazer uma coisinha pra agradecer ele pelo presente Porque eu gostei muito Será que eu ainda tenho minha bigorna? Ah, eu tenho uma bigorna ainda Por falar nisso, eu preciso urgente decorar minha casa Eu prometo que em breve eu faço isso, tá gente? E gente, eu tenho um item perfeito para dar pro Forever Bom, como eu sempre falo pra vocês Eu tô aprendendo sobre mods, eu não sei muita coisa Então acho que as melhores coisas que eu posso dar de presente pras pessoas São itens saros ou itens que tipo Todo mundo quer, mas ninguém tá com vontade de fazer Tipo a mochila que eu dei uma pra todo mundo Foi uma ideia boa, né? E o item que eu vou dar hoje é um item bem legal Que é um item bem difícil de se conseguir Ou você tem que achar ele em dungeon Ou pra craftar você tem que ter um espectro Que tem que ter um coração quebrado Ou um balão Ou um escudo de cobalto E até hoje ninguém tem isso E nem esse negócio aqui Então acho que vai ser um item bom Ainda mais pro Forever Que sempre tá indo na casa dos outros Indo fazer os vídeos dele Ele vai só clicar com o direito E tá na casa dele Então esse vai ser meu presente pra ele Colocar o papelzinho aqui Obrigado pelas madeiras, nenê E o espelho Então vamos assinar E vamos lá na casinha dele entregar Ah, e vocês vão ver uma coisa muito stonks Fica vendo Pronto, estamos na casa do Forever Vamos entregar o envelope pra ele Tá tudo certo? Tá tudo certo Foi E cadê ele por sinal? Porque agora de manhã E só tem eu e ele online Onde será que ele tá? Bom, e agora que eu já entreguei o presentinho pra ele Entra a hora stonks Bom, antes tinha uma placa aqui falando Que tinha que pagar pra voltar Eu acho que ele tirou Mas eu tinha um plano stonks pra voltar Se tem que pagar Que é assim, ó Prontinho E agora que a gente entregou tudo Gostaria de tirar um segundinho da vida de vocês Pra pedir pra vocês deixarem o gostei Olha, eu vou ser bem sincero com vocês O que eu vou pedir agora Na minha cabeça É algo impossível Mas eu queria só tentar Será que a gente consegue chegar a 20 mil gosteis? Olha, o recorde da série é 15 mil Então acho que tá muito longe Mas eu queria tentar Então, será que rola? Tipo, 20 mil gosteis? Bom, se chegar eu tento fazer alguma coisa especial Pra agradecer, tá bom? E quem não é inscrito Se inscreve também Aproveita aí Porque mais da metade das pessoas Que assistem não são inscritas E tipo, isso é verdade Não é nem brincando não Realmente Então, se você não é inscrito Tá vendo aí Se inscreve aí Dá uma chance Ou manda pra um amigo se inscrever Comenta alguma coisa legal Continuando Pra fazer a nossa espada Eu separei algumas coisas Que eu quero usar nela Mas antes Deixa eu só mostrar o mob farm Pra quem não conhece Aqui no último vídeo Passa no canal aí, gente Tem que ver os vídeos aí Pra saber Ó, farm de chapéu Aqui é um local Que eu achei dois mob spawner E o vídeo já tinha um salvo Eu coloquei três mob spawner aqui Daí eles nascem Estão arrastados E a gente só vem e mata Quem quer saber melhor Assiste o vídeo É o último vídeo do canal A espada que eu decidi Pra gente fazer hoje É a Rapier Eu acho ela muito boa Por causa que é o seguinte Ela tem uma chance De ignorar a armadura dos mobs Então, tipo, as vezes Os mobs nascem com uma armadura Vai ignorar E vai dar dano nelas Não é todas as vezes Mas é algumas vezes E ela tem um ataque especial Que eu não testei não Mas vamos ver depois Bom, e pra fazer ela Não é tão difícil não Precisa só da varinha Do bagulho que geralmente É o xizinho Mas é diferente nessa E o cabinho O rolê É que eu quero fazer ela boa E a gente vai precisar De um material diferenciado Que a gente nem imagina Como consegue Brincadeira Alguns vão ser Alguns não Bom, aquela pontinha Que é a ligação da espada Eu vou fazer de solarium Já a lâmina Eu vou fazer De demonic metal Que é um bagulho Um bagulho brabo E a última parte Que vai ser o cabo Eu vou fazer de energetic alloy Bom, eu acho que fazendo Tipo, duas barras de cada coisa Já vai ser o suficiente Pra o que a gente precisa Deixa eu ver se eu tenho ouro Ah, tenho Ótimo Vamos fazer umas barrinhas de ouro Ah, eu tenho umas barrinhas de ouro Não vou precisar Ou vou Bom, vamos esquentar mais Só por garantia Nunca se sabe Bom, e pra agilizar nossa vida Logo de cara Eu vou precisar e dar um pulinho Lá no Nether Eu preciso ir na fortaleza Pegar Nether Brick E também preciso pegar Soul Sand Então, vamos dormir E vamos pro Nether Pronto Tamo aqui no Nether já E ali já tem uma das coisas Que a gente precisa Que é a Nether Brick Então vai ser rápido Lava, eu já tenho E o Soul Sand Eu pego no caminho Tá, tomara que seja Uma missão rápida no Nether Porque eu não gosto de vir aqui Pro Nether não Eu só morro aqui Vai, já morre Creeper Esse fiel é um minério bom Aparentemente Ai, ai Que belo dia pra explorar o Nether Ah, só porque eu falei Belo dia, né Tá, vamos tentar ser rápido Pra esse bicho não atacar a gente Eu preciso de oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Vamos pegar um pouco mais Vai Eu também preciso de quartos Deixa eu pegar um pouquinho Vai Tá Se faltar quartos Mais tarde eu pego Depois vocês vão entender Pra que eu preciso dele também Faltou a Soul Sand Vamos pra lá Pra lá eu sei que tem Bom, eu não lembro Quanto que eu vou precisar Então eu peguei um montão aqui Porque já vai ajudar E eu sei que eu tenho Uma farm de chapéu Mas Pô, tá dando sopa A chapéuzinha ali Eu vou pegar Vou ter feito uma farm de chapéu Porque eu gosto Vocês acham que eu vou ver Um chapéu aqui Vou dar mole? Não vai rolar não Vamos voltar já Já pegamos tudo que a gente precisava E o Nether é muito arriscado Bom, e chegando aqui na casa do Apu Oi, Cachora Eu vou precisar De usar uma das máquinas dele Que vai ser a Alloy Smelter Bom, custa 15 indim Pra usar por uma hora Eu não tenho o Dindim Porém, eu já entreguei a mochila pra ele Só que ele ainda não pagou Então eu tenho que esperar ele pagar Pra poder pagar ele Meio que tá rolando uma gambiarra aqui Tá ligado? Tô comprando Tô alugando fiado Pelo jeito Enfim Vamos usar o Alloy Smelter dele aqui Pra fazer a nossa primeira Nosso primeiro item Que vai ser o Energetic Alloy Ingot Que é assim Boa, tá fazendo uma Vamos fazer duas Pronto, tá fazendo duas E faz rápido, né? Tá, o primeiro item Nós já tem duas barras O segundo é o Solário Ingot Dá pra fazer nessa fornalha também? Vamos fazer duas já, então Ah, então foi uma boa Ter vindo aqui, né, gente? Ah, vai faltar ouro Tá, eu vou ter que ir pra casa Pegar ouro Ouro Bloco Que daí eu Toda vez que eu precisar de ouro Eu já vou ter algumas barrinhas Então já adianta a minha vida isso Aí, foi, boa Fizemos a Solário Vai fazer a outra agora Que é bem rápida essa máquina Temos as duas Bom, agora só falta um item Mais periculoso do bagulho Que é a Demo Ingot Esse é o minério dos demônios E bom É um pouco complicado fazer ele Porém, eu tenho os recursos E num local que eu aprendi a fazer Diz que tem uma chance De ferrar a área toda que eu tô Então é melhor eu ir meio pra longe Pra fazer isso Bom, pelo que eu tô vendo aqui no meu inventário Eu já tenho tudo Tenho tudo Então, vamos Eu vou ir uns, pelo menos uns dois mil blocos Porque daí eu sei que, tipo Eu e todo mundo do servidor Tem segurança Caso dê algum problema Pronto, achei um templo aqui Diferenciado E eu acho que ele vai ser o lugar perfeito Pra gente fazer o nosso ritual Pronto Pronto A área tá feita Vamos abrir a nossa mochila Guardar a nossa água E pegar uma lava Vamos pegar a nossa máscara do mistério E agora estamos prontos para o ritual Ô, música épica, telameta vermelha, as coisas todas A gente pega a barra de ouro E joga ela na lava Não funcionou Funcionou Foi Aceitaram, aceitaram Temos a nossa primeira Demon Ingot Vamos fazer mais Aceitem, por favor Boa Vocês estão vendo que não é toda hora que vai, né E a última Boa, conseguimos Temos seis Demon Ingot Essa máscara é muito boa E agora estamos com a nossa máscara da fúria Porque estamos furiosos Estamos prontos E agora que deu tudo certo Vamos descer esse negócio aqui, né Para não dar problema Vou jogar fora os blocos Vai queimar tudo para não deixar rastro E vamos para casa logo E bom, agora que a gente tem tudo É só começar a fazer as coisas Fazer o nosso Cross Guard E o Sword Blade Transformar os dois em pedra E colocar ouro em ambos Boa E agora entra a parte que eu tenho mais medo Que tudo pode dar errado Mas eu estou na torcida que não vai Aliás, vocês estão gostando Deixem um gostei Eu estou gostando de gravar esse vídeo Está bem legal Eu estou gostando de gravar todos Para ser sincero Bom, vamos começar com a barra de Solarium Está queimando E essa partinha aqui vai ser de Solarium Deixa eu ver se já conseguiu Puta, está demorando Pronto, Solarium Foi Agora eu uso Energetics Alloy Para essa parte aqui Tá Pega aqui E o Energetics Alloy Vai aqui E o cabo da nossa espada Vai ser de Energetics Alloy Tá Nós fizemos o cabo de Energetics Alloy Por quê? Por causa que ele vai dar Dois Modifiers para a gente E com isso A gente consegue aumentar o dano A parte ruim É que ele faz a gente perder Oitocentos de durabilidade Porém Isso não vai afetar muito a gente Vocês vão entender o porquê agora E por último Mas não menos importante A barra demoníaca Eu vou fazer Uma Duas só E o resto eu vou guardar aqui comigo Eu não sei no que eu posso precisar Então vamos deixar elas guardadas aqui Pronto Conseguimos derreter o nosso metal demoníaco Engraçado que ele parece lava Então como é que lava derrete lava? Não quero nem saber Mas beleza Se bem que ele só precisa de 435 graus Para derreter Tipo O balde já era mil Acho É mil Então safe Enfim A última parte Que a gente precisa É a lâmina da espada Que vai ser de metal demoníaco Então você está vendo o vídeo até aqui Aí que você está gostando Deixa o gostei E vamos lá E foi Agora a gente só precisa montar ela Funcionou E foi Olha que legal A nossa nova espada Rapidinha ela Rapidinha E agora Vamos pegar todo o quartzo que a gente tiver E vamos colocar nela E pronto Com o tempo a gente consegue mais E com isso A espada fica mais afiada E já aumentou o dano dela Em mais de um Enfim A gente vai melhorá-la com o tempo Porém Agora O que nós vamos fazer É testar ela Na nossa mob far Uuuu E dropa Ó Ó Agora sim Ó Tá Essa velocidade que eu posso bater Bem boa O meu plano é evoluir ela Até deixar matando em um hit Isso vai ser bom Bem bom Agora o que eu vou fazer É meio que Eu vou escolher alguns bloquinhos Pra decorar aqui E deixar aqui bonito Enquanto nasce zumbi Ó A gente tava escolhendo o bloco aqui E acabou de cair o primeiro mob Que vai ter um capacete Pra gente roubar Capacete é um chapéu né Ah A gente tem dois modifiers Tá Dá pra eu pesquisar algum modifier Que deixe ela com mais dano Ou algum Que deixe ela mais rápida Ou algum Que deixe ela mais forte Estou bem animado com isso Olha outro chapéu novo E outro da rosa Dá pra vender Outro da árvore Cara foi uma ideia muito boa isso Gente eu acho que vou fazer tudo Desses small brick aqui De cobblestone mesmo Por causa que é uma pedra bonitinha Acho que vai combinar Com o que a gente tá fazendo aqui Sabe Pronto já trocamos bloco aqui Ficou bem legal Lá eu não preciso trocar Porque nem dá pra ver com o vidro Então não faz sentido eu trocar E eu descobri que dá pra bater rápido Que ainda dá dano Ó Tem um chapéu que eu não tenho ali E evolui lá de novo Temos mais um modifier E eu acho que se eu colocar ela No nível máximo de quarts O que dá Dá pra eu deixar ela com um hit Matando Mas tenho certeza Ó gente Tive uma ideia aqui também Pra ficar bem legal Saca só Botar uma trapdoor aqui E botar essa campostona Até quando eu quiser descer Eu desço aqui de boas E quando eu quiser subir Eu só vim aqui E fica assim ó Eu fico bem de boinha Batendo mais rápido nos mobs Assim ó E bom Pra quem quiser saber O chapéu que eu estou em busca É o chapéu que tem a skin do Bruninho Nitz E o chapéu do Bobo da Corte O chapéu do Bobo da Corte É o chapéu que a Puc vai comprar E o do Bruninho Nitz Todo mundo vai querer comprar Então vai ser um ótimo negócio Enfim Se eu achar alguma coisa interessante Eu mostro pra vocês No próximo vídeo Por hoje já tá bom Eu fiquei muito feliz com o resultado Então quem gostou Deixa o gostei pra me ajudar Vamos tentar bater a meta de gostei Quem não é inscrito Se inscreve e comenta alguma coisa legal Se tiver alguma dica boa De como melhorar minha espada Eu tenho três modifiers livres nela Então pode comentar Qualquer dica que eu vou ler todas E é isso Para o seu lado do vídeo É nóis Falou e Opa Morre Vai morre Minha espada é bolada